Oi gente, oi gente, oi gente, esse nosso pornô é muito bom, Júlia, ai, tosca, tá gente, então, hoje a gente vai fazer um vídeo, ai ela tá suja de caneta, é que a gente tá vacinando aqui a parede das canetas, a gente tá vacinando a nosso nome aqui na parede dos artistas aqui da Sony, e hoje a gente veio aqui pra falar um pouco mais sobre essa menina maravilhosa, a Laura, só que na nossa perspectiva, a gente vai fazer uma coisa que vocês já conhecem, que são os 10 fatos sobre ela, e a gente vai dividir, a Bê vai fazer 5 e eu vou fazer 5, tô com medo, eu quero ver como elas vão me arrastar nesse vídeo, fato 1, a Laura, ela é uma pessoa muito divertida aqui, de tudo, tudo, olha que falta, ela ri muito alto, Põe, por favor, um trechinho aí do 10 fatos sobre a Bia, que eu falo que ela ri de tudo, terceiro fato é que ela tem um riso solto Fato 2, ela fala muito alto, eu juro, eu juro que eu não pensei, tipo, não, tipo, foi sem querer agora, eu juro que eu não pensei, ela grita muito alto, você não pode dar, ai, não é, susto nela, Terceiro fato, ela toma susto muito fácil, e na maioria das vezes eu grito, ou se eu estiver andando, eu me jovo, ahhh Tipo, assim, estirada disso, não é, é muito fácil, é ou escândalo, assim, em pessoas, assim, Fato 4, ela não tem tantos palavras, não tem tantos palavras, ela fala, não fala nada a ver, Suavers é uma destas palavras, no primeiro espaço, é tudo francês, Tato 5, um fato bom assim né vou falar que ela já morou em tudo quanto é que tem todo mundo ela já morou na França, Rio, São Paulo, nos EUA e ela sabe falar francês, sabe falar essas coisas aí fala aí um negócio aí eu falo francês primeiro mas que eu já vi que a França morou em dois anos então eu não sei ela mandou você tudo, mandou você tudo super super mandou você tudo e qualquer tomate na feira porque ela é de tomate grande sexto fato e também um fato sobre a história da Laura, já contando um pouquinho sobre ela pra você é que ela faz piano desde 5 anos de idade, não é? eu faço um piano conta um pouco aí eu fabrico piano meu Deus do céu mostra isso por favor, por favor, por favor courts isso eu faço casa eu faço eu faço eu faço não eu faço eu fiz eu faço eu faço eu faço 写 individual você pode o seu viajar Ela toca alto! E alto, e ela dá um show. Do nada, a gente tá sentada na vela. Do nada, vocês têm que sentir mal. É involuntário, gente. Olha só essa, eu gosto de cantar. Do nada, me vê uma coisa na cabeça e eu comecei a cantar. É igual essas palavras aleatórias, vem a cabeça e fala. Quatro, oito. A Laura. É muito, 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 muito. Eu e a Dílvia não somos, ela é... Sabe o que acontece? De todas as pessoas que a gente vai falar de fato, ela vai disciplinar. Na verdade, uma pessoa é normal. Quem não é disciplinado, sou eu e você. A gente veio aqui, né? Tranquilo. A gente chegou a estudar umas músicas e tal. E aí, eu e a Dílvia chegamos. Ok. Ela chegou e falou assim. Ela chegou assim, ó. Você sabe a letra das músicas que a gente fez? Sabemos. Aí, ela pegou uma pasta dentro de um chão dela com todas as letras, todas divididas. Ela falou assim. É porque assim, lá na minha casa, eu tenho uma pasta com as músicas de vocês. As músicas dos covers. E as músicas que a gente ia cantar hoje. Tá tudo de repente assim. Tudo impresso. Imprimiu, separa por cor. Asterisco ela aqui. Tem certeza que a gente vai cantar. Uma amigadista. Tem que estudar, gente. 4 do 9? Ela é muito ruim em todos os jogos. Ela leva pra todo lugar o Uno. Ela fala, é meu jogo favorito. E ela é péssima. É que assim, o Uno é o jogo favorito. Justamente por isso que eu tenho chance de ganhar um sorriso no jogo. Assim, enfim. Para o jogo de lógica, assim que eu gosto. Que é tipo, 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 que é bom. 4 do 10! Você é muito carinhosa. A primeira coisa que eu falei aqui. Você é muito carinhosa. Tipo, a gente tá aqui assim. Aí ela deita assim. Parfumando. Ela deita no nosso ombro. Deita no ombro. Às vezes ela tá aqui. Ela tá muito bem. E é um carinho seletivo. Porque não é pra todo mundo. Ah, então a gente pode se sentir especial. Claro. Muito obrigada. De verdade, sério. Gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos 10 fatos. Se inscrevam no canal. Dêem um like aqui. Mandei pros amigos, pros amigos. E não tem só vídeos engraçados aqui também. A gente também mostra a série. Música. A gente não é só palhaça. A gente também... Na verdade... Mas se um circo por um ano passa, você sempre vai pra gente? Não tem problema. A gente tá largando a Sony. No PSF. É isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai tá aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.